Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Receitas e Dicas Caseiras. Estou aqui na minha horta, onde tenho aqui alguns pés de covo, os quais inclusivamente o ano passado foram atacados pelas lagartas. Acontece que agora tem aqui um outro problema, que elas estão a ser atacadas pelos coracóis. Estamos no mês de Março, o mês da Primavera, portanto o tempo tem dado um bocado chuvoso e as lagartas eu eliminei-as, mas agora voltou outra praga. Provavelmente são coracóis e lesmas, como podem verificar esta folha está aqui bastante danificada e com vestígios de terem estado aqui lesmas e coracóis. Portanto, tenho outra folha aqui também que está danificada, como podem ver está quase cortada. Aqui para este lado também tenho outros pés que estão danificados, por exemplo, esta folha aqui está totalmente destruída. Esta também, onde se pode ver que tem vestígios da baba, tanto do coracó como da lesma. Portanto, eu suponho que por este espécie de couve estarem aqui perto, desta zona onde eu tenho aqui alguma vegetação, nomeadamente esta erva que nós chamamos erva das galinhas, que eu vou apanhando para pôr às galinhas, por isso nunca limpei isto, porque é uma maneira de pôr erva às galinhas. E portanto, hoje à noite, eu vou vir aqui para verificar se realmente são coracóis e lesmas que estão aqui a destruir as minhas couves. Ora, meus amigos, para terem uma ideia mais concreta de como as minhas couves estão a ser atacadas, vejam só a quantidade de coracóis que tem aqui junto dos pés das couves. Eu vim aqui à horda à noite para terem uma ideia mais concreta daquilo que eu disse e vos mostrei como as couves estão a ser destruídas. Estes estão aqui no chão junto dos pés das couves, mas já tenho aqui alguns aqui em cima. Vejam só, este já está aqui a destruir aqui esta folha mais terra. Já tenho aqui também uma ou duas lesmas. E agora aqui neste outro pé de couve, vejam só como eles estão cá em cima já, ó. É, não, pá, como é que é isto? Uma quantidade bastante grande, eram outros aqui. Lesmas. Elas destroem tudo. Elas e eles, as lesmas e os coracóis. Bem, então eu vou apanhar aqui estes, estes caracóis. Porque se não os apanhar, eles destroem uma voz das couves. Este já caiu aqui para o chão. Aqui ele está, está aqui. Sim, uma caçada manual é a forma mais eficaz de controlar a praga. Vejam só, vejam só, estes aqui, dois, já iam um a caminho de jantar. Olha o outro aqui. É, na peste é o despreto. Realmente as couves estavam bem, as folhas bem ruídas, por alguma razão eram. Olha, vejam só, o que eu já apanhei aqui, olha o outro aqui no chão. Acá estou de novo, aqui junto das minhas couves, para fazer um teste. Ah, como viram, ontem eu apanhei muitos coracóis, aqueles que estavam nas couves e alguns também no chão. E naturalmente ainda tem mais caracóis ali nas verduras. E portanto eu tenho aqui quatro ingredientes para fazer aqui um teste de proteção às couves. Tenho aqui farelo de madeira, tenho aqui borra de café, cascas de ovos e também cinza de madeira. Dizem que isto tudo é bom, mas eu quero testar, como eu tenho quatro pés de couves, eu vou testar um ingrediente em cada um, colocando aqui à volta. Do pé, para ver qual é o mais eficiente na proteção às couves, para o coracóis e a lesma não subirem, para comerem as couves. Portanto, aqui no primeiro eu coloquei farelo de serra, agora no segundo vou colocar cinza de madeira. Agora o outro vai com borra de café, dizem que também protege e afasta os caracóis das couves. Depois, logo à noite eu vou vir aqui, porque eu ontem não apanhei os caracóis todos, porque deve ter mais ido nessa vegetação. Estes foram os mais atingidos, estes três pés que eu já coloquei farelo de serra, farelo de madeira e cinza. E também, agora neste, borra de café. Vou colocar agora, neste último, vou colocar as cascas de ovos. Dizem que também é bom, porque as leis dos meus caracóis não gostam muito de andar sobre cascas de ovos, porque se cortam nelas. Portanto, então eu coloquei aqui estes quatro ingredientes, o farelo e a cinza de madeira, a borra de café e as cascas de ovos. E mais logo, quando escorcer, eu vou voltar aqui, para ver se estas proteções que eu coloquei, são eficientes para não deixarem os caracóis subirem para os pés da couve. Cá estou novamente a fazer a verificação das proteções que eu coloquei aqui junto aos pés das couves. Este caracol está aqui junto ao farelo, mas ele não passa. Ele está a voltar para trás, e provavelmente o farelo é uma boa proteção, porque não tem aqui nenhum caracol nesta couve. Portanto, até o momento nenhum subiu ainda aqui, e já passaram várias horas desde que anoiteceu. Ele está, inclusive, a voltar para trás. Portanto, parece que o farelo de madeira é eficaz. Este já vai embora, não sei se já esteve aqui, se não. Agora aqui, junto ao outro pé, onde eu coloquei a cinza. Tem aqui um caracol, que tentou entrar, mas ele está a bater-se ali com a cinza agarrada ao corpo, e parece que vai voltar para trás. Tem outros aqui em cima também, não sei qual é o rumo deles, mas também a cinza parece ser eficaz. Aqui neste pé de couve também, não tem nenhum caracol. Portanto, a cinza parece também eficaz. Agora vou ver aqui, no segundo pé, aliás, no terceiro pé, onde eu potei borra de café. Tem aqui dois caracolhos, um que está a subir ali na borra de café, e outro que está aqui recolhido. Naturalmente, não é que ele vira o mesmo agora, se calhar também não está a gostar da borra de café. Neste pé também não tem nenhum caracol, nem lesma, o que significa que a borra de café também é uma boa proteção. Agora aqui, no pé que eu coloquei as cascas de ovos, olha, tem aqui um caracol, olha ele aqui, vai subindo, olha. Portanto, este vai subindo significa que as cascas de ovos não é uma boa proteção. Naturalmente, pode até, inclusivamente, ser eu ter posto poucas, mas mesmo poucas ele não devia ter passado. E pronto, meus amigos, fica aqui esta dica, para quem quiser proteger as couves da sua horta, da praga, dos caracóis e das lesmas. Tem três alternativas, fazendo uma barreira protetora junto aos pés da couve, seja com farelo de madeira, cinza de madeira, ou até mesmo com borra de café. As cascas de ovos, como viram, não funcionam, porque já tinham ontem à noite um caracolo subido naquele pé, tendo passado por cima das cascas de ovos. Portanto, é uma experiência que eu fiz e que poderá ser útil para quem desejar fazê-la. E pronto, está concluído este vídeo, espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem o seu like, inscrevam-se no canal e partilhem o vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por terem assistido este vídeo e até ao próximo. Haja saúde!